O repertório é bom Esse é o desejo musical E na forró do Piauí Você falou que não me amava E ia sair da minha vida Tchau, querida, tchau, querida Começou ela a flor e agora tá arrependida Tchau, querida, tchau, querida Desculpa, meu amor, mas você me conheceu assim Bebendo cachaça, virando cachorro A mulher anda atrás de mim Mas mesmo assim você pediu pra namorar Achando que um dia eu poderia mudar Tá estressada, tá querendo brilhar Eu gosto de você, mas não deixo de parriar Tá estressada dizendo que não me aceita Qual que nasce todo, nunca se direita Quer dizer que não me amava E ia sair da minha vida Tchau, querida, tchau, querida Começou ela a flor e agora tá arrependida Tchau, querida, tchau, querida Quer dizer que não me amava DJ Rafinha Tchau, querida, tchau, querida Quando começou ela a flor e agora tá arrependida Tchau, querida, tchau, querida Já deseja o musical Alô, revindo, Maria, seu pai, alô, revindo Olha o desejo aí Desculpa, meu amor, mas você me conheceu assim Bebendo cachaça, virando cachorro A mulher anda atrás de mim Mas mesmo assim você pediu pra namorar Achando que um dia poderia mudar Tá estressada, tá querendo brigar Eu gosto de você, mas não deixo de parriar Tá estressada dizendo que não me aceita Qual que nasce todo, nunca se direita E aí, seu pai Quer dizer que não me amava E ia sair da minha vida Tchau, querida, tchau, querida Começou ela a flor e agora tá arrependida Tchau, querida, tchau, querida Quer dizer que não me amava E ia sair da minha vida Tchau, querida, tchau, querida Começou ela a flor e agora tá arrependida Tchau, querida, tchau, querida Deseja ser a banda, ser a banda Só gente bonita Camara do meu pé do segundo do Piauí Estamos aqui nos 162 anos E vamos passar Desejo música em São Paulo